SBT na Rússia. Brasileiro está na lista de árbitros que podem apitar a final da Copa do Mundo. O Comitê de Árbitros da FIFA selecionou 17 juízes para a fase final da Copa do Mundo de 2018. Entre eles está o brasileiro Sandro Meirahit. Ele atuou em três jogos na Rússia. Suas atuações foram consideradas boas e sem críticas ou decisões polêmicas. Outras informações no segunda edição.